Bom senhoras e senhores, estamos retornando aqui para mais um vídeo, para quem não me conhece muito, por exemplo, me chamo Wendell E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma nova funcionalidade aí com relação às passagens aéreas Para a gente pesquisar, para a gente comparar as passagens aéreas Enfim, uma nova ferramenta, tá? Além das que já temos hoje em dia É uma nova opção para você estar utilizando Eu vou deixar aqui o vídeo em algum lugar, eu não sei se ele vai aparecer aqui ou aqui Ou na minha cara ou não interessa em algum lugar Ele vai estar para auxiliar vocês, tá? Eu vou filmar aqui a tela do meu telefone Mas, bom, basicamente assim Para quem não me conhece, como eu já falei, Wendell, esse vídeo aqui a gente vai trazer seus comparativos É o seguinte, aproveita, aproveita, aproveita Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo Dúvidas ou sugestões, campo dos comentários, tá? É muita informação, é muito conteúdo É realmente muita coisa de graça, gratuito aqui para vocês, tá? É muito vídeo, cara, é realmente, tipo assim No mínimo, você vai, primeiro, aprender Segundo, economizar dinheiro Duas coisas excelentes, eu acredito E eu espero, né? Então, dois, três segundinhos é o tempo necessário Para você se inscrever aqui no canal E curtir o vídeo, até para não perder os próximos Como eu já falei nos outros vídeos Eu já iniciei a temporada 2023 de gravações, tá? Então, pelo menos dois ou três vídeos por semana E a ideia, mas provavelmente terão mais Verdade seja dita, provavelmente terão mais, tá bom? Então, bom, bora lá então para a gente pesquisar aqui, tá? É através aqui da própria plataforma do Banco C6 Do C6 Bank Ou seja, quando vocês abrem aí o aplicativo de vocês No canto inferior direito Vai ter o logozinho ali de uma sacola Vai estar escrito mais benefícios, né? Aí quando vocês clicam em mais benefícios Já aparecem Ah não, é que o meu eu já tinha acessado Ah tá Você vai clicar em mais benefícios E depois de acessar os mais benefícios Você vai clicar em C6 Travel E quando você clicar em C6 Travel Aí sim já aparece comprar passagens E transferir pontos Aí já aparece aqui essas opções, né? Ou seja, se a gente entrar aqui em transferir pontos Economize na sua viagem com o Atmos Simule seu voo e confira as condições na C6 Store E aí aparece aqui as opções dos programas, né? Lá Tampest, TudoAzul Smiles MilesAndGo E Alivelo, né? E se a gente retornar aqui para o comprar passagem Em comprar passagem a gente já tem a opção de ir de volta E somente ida Então vamos pegar aqui origem Um exemplo Guarulhos Guarulhos Tá, Guarulhos e destino Miami Colocar o Miamizinho Padrão, né? Tem muito erro, tem muita surpresa Ida Vamos pegar aqui uma data A mesma data que eu utilizei lá no Nos outros vídeos que eu fiz sobre o Google Google Flights Vamos pegar aqui o exemplo Do Google Flights Uma pessoa econômica É, tá bom E aí procurar É bom que eles fazem esse tipo de ferramenta Porque, primeiro É uma opção a mais para as pessoas Segundo Impulsiona as outras empresas A também Se preocuparem em melhorar O próprio conteúdo deles Então eu, sinceramente, acho muito válido Para ser sincero Aí já aparece aqui Gru Mia, né? Aí a data aqui e tudo mais Tá, o número de pessoas Filtro Bom, vamos clicar aqui em Menor preço Filtrar por menor preço E aqui ele já começa a puxar Ainda tá carregando Aqui na minha tela Mas aí tem, ó Compare e viaje mais Aí tem o símbolo aqui Do programa Atomos, né? O voo direto Aí a questão de pontos, né? Ou seja, quantos pontos Você vai utilizar Para fazer o voo direto E se você utilizar Uma ou mais paradas Qual é a pontuação Que você, propriamente dito Vai também utilizar Aí se você desce um pouco mais Aí você já consegue fazer As seleções Aí através Dos pontos Mas aí eu queria ver Se não dava Para Para colocar Só o preço Tipo, para aparecer o valor Em reais, por exemplo E não em pontos Porque eu acho que seria legal, né? A gente conseguir ter Essa visão Aqui, por exemplo O que tá mais barato É a ida e a volta Com a companhia da Bolívia Com essa boa, né? A Boliviana De Aviacion Uma escala da ida Uma escala na volta Aí tem até Quando a gente clica aqui Aí vem as informações De voo Duas malas para despachar E etc e tal Beleza Enfim Basicamente é mais uma Opção aqui De pesquisas E tudo mais Eu só fiquei meio Ah, tá aqui, ó Um adulto Aí nesse Nesse nosso exemplo aqui Vamos arredondar Vai 122 mil pontos E a taxa de serviços Quase 32 mil pontos Então o total aí Daria 154 mil Arredondando Pontos Para fazer esse voo E de volta Com tudo pago Através da Enfim Da sua Pontuação, né? Lembrando que Claro, você teria que fazer A transferência Dos seus pontos Para um programa De milhas Para aí sim Conseguir Bom Utilizar de fato As milhas E tudo mais Para você fazer Essas aquisições Eu achei legal Na verdade Essa opção aqui Ela é bem Compacta Na verdade Ó, tem uma outra Aqui embaixo Cadê? Ih, me perdi Aqui, ó Viva Colômbia Essa Viva Colômbia Aqui tá Uma escala Dez horas Para ir Uma escala Dez horas Para voltar 120 mil pontos Viver valor total Aí quando você vê Ali as taxas E tudo mais Sobe para 156 mil pontos Né? Aqui essa Essa Enfim Essa passagem Próximamente dita É legal Isso aqui Eu só Tomei assim Porque Eu realmente Queria ver Os preços Em reais Eu acho Que tá faltando Na verdade Pô, qual o problema De 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 mostrar em reais Apesar que Tudo bem Aqui eu tô entendendo Que a proposta deles É que você utilize O programa Átomos deles E tudo mais E etc Beleza Isso aqui tá claro Mas Pô Vamos supor Que uma pessoa Não tem A pontuação necessária Para você fazer Essa aquisição Cadê a A opção Dela complementar Por exemplo É Esses pontos aí Para enfim Pagar em dinheiro A diferença Um exemplo Ela poderia Também Só fazer a venda Dos pontos Pegar os pontos Que ela tem Transferir para um programa De milhas E fazer a venda Dessas milhas Para abater o valor Da passagem Por exemplo Seria uma das opções Vamos explicar direitinho Aqui Porque Às vezes a galera Acaba não tendo Muita familiaridade Mas enfim De modo geral Achei ok Não tem muito segredo É bom Porque ele Serve como Parametro de pesquisa É uma pesquisa Bastante simples Diga-se de passagem Sem muitas Surpresas Aqui E tudo mais Então Achei legal Acho que Vale a pena sim Até para você Enfim Fussar e tudo mais Bem prático Diga-se de passagem Mas bom É isso Espero que você Seja curtido Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Curte o vídeo Comentar aqui embaixo São sonhos Realmente gratuitos Vai demorar 2, 3 segundinhas Para você se inscrever Para você curtir o vídeo E cara É muito conteúdo É muita informação Para você realmente Economizar dinheiro Na sua viagem Para você conseguir Viajar por mais tempo Gastando menos Essa aqui Realmente é a ideia Então espero que tenha ajudado Espero que tenha fortalecido Aí vocês Fechou? Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Como eu falei A ideia é 2 a 3 vídeos Por semana Mas provavelmente Terão mais Então se inscreve aí Para não perder os próximos Fechou? Nós tamo junto Até mais Eu fui